E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor! Mais um vídeo no ar. Você deve estar se perguntando quem é essa garota, quem é essa Giovana sem cachinhos. Pois é, gente. Decidi mudar o visual um pouquinho porque eu tenho um evento de formatura amanhã no domingo e resolvi fazer uma chapinha. Mas fiquem tranquilos que os cachinhos não foram embora. Enfim, esse vídeo não é sobre o meu cabelo, não é sobre o meu visual. Parece que todas as vezes que eu falo pra vocês que eu não vou ao Maracanã, eu acabo indo. Foi assim quanto o Fla-Flu e tá sendo assim dessa vez. O que aconteceu? Eu não tava planejando o dia ao Maracanã. Hoje, sábado, é a Fluminense Esporte. Porém, aconteceu uma coisa. Surgiu uma oportunidade de eu ir assistir o jogo diretamente do camarote do Maracanã. E é isso que eu vou fazer. É claro que quando surgir essa oportunidade, eu cancelei todos os meus planos pra hoje. E estou indo ver o jogo. Então, já estou arrumada. E é claro que eu vou vlogar tudo pra vocês. Então, já sabe, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E se inscreve aqui no canal, porque esse conteúdo vai ser exclusivo pra vocês. Eu tô muito animada. É uma experiência muito recente pra mim. E muito nova, né? Recente não. Nova. Porque eu nunca fui. Eu já fui a vários jogos no Maracanã. Inúmeras vezes a vários setores. Mas o camarote eu nunca fui. Então, é inédito. E eu vou mostrar tudo pra vocês. O acesso é diferente. A gente vai de carro. É tudo diferente. Espero que vocês gostem. Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar seu like. Vamos nessa. Bom, pessoal. Chegamos aqui no estacionamento. Tem uma pequena fila aqui de pessoas. E agora a gente vai ver o que a gente precisa fazer pra entrar. Vamos pegar a informação aqui agora. É aí, gente. Aqui é... Bota o título assim. Um dia de rico. A gente entra por aqui. É direto na garagem. Estamos caminhando. Não sei onde vai dar. Você sabe onde vai dar, amor? Acidente. Não sabemos. Ó, aqui é dentro do estacionamento mesmo. Pelo que a gente tá vendo, acho que a gente vai sair dentro do Maracanã. Estamos andando. Dito e feito, ó, gente. Fala oi, amor. Ó, dois. Dois. Dois a zero hoje. Pra mim. Muito legal, gente. Estamos literalmente aqui pelo acesso de trás do Maracanã. E eu acho que a gente vai subir por aqui, né? A gente tá meio perdido, que a gente nunca veio, mas... Vamos ver. Gente. Ai, tá descoçado. Tem uma loja enorme ali, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada Boa noite 313 Pegar o elevador aqui? Vamos nesse ou nesse? Boa noite Boa noite Boa noite Já estava de fim com o camarote de vocês? Não 313, final do corredor, escada rolante Fica direito, tá? Valeu Aqui é a área dos camarotes O nosso é lá no final A gente recebeu uma pulseirinha E agora a gente vai Boa noite Aqui gente Aqui ó Bem interessante, bem legal Todo mundo muito atencioso A gente vai agora pegar essa escada rolante Porque o nosso camarote é lá em cima E é isso É bem bonito aqui dentro Boa noite Boa noite Mostrar mais um pouco pra vocês Estamos chegando no nosso camarote Aqui um barzinho Boa noite É como se fosse um hotel mesmo Pode entrar? Pode entrar? Acho que pode entrar, né? Pode entrar, né? Ah, que legal Gente, que experiência legal Galera Que experiência incrível Que experiência incrível Que experiência incrível Bom, pessoal Hora do intervalo Estamos aqui no camarote Deixa eu mostrar um pouquinho mais pra vocês Aqui Temos essa área toda aqui pra gente Daqui vai lá pra fora Acho que o pessoal deve estar comendo Olha lá Bom, pessoal Deixa eu dar um feedback aqui pra vocês Do 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 primeiro tempo, né? O que acontece? Eu não tô fazendo react Porque eu tô compartilhando camarote Com outras pessoas Com outras famílias E eu não consigo Gritar Ou fazer qualquer coisa É um pouco mais restrito Digamos assim, né? Então acaba que Que eu não consigo muito Fazer um react pra vocês Porque Tem pessoas ali Que pediram pra não serem filmadas E a gente respeita Então eu vou fazer aqui no cantinho Nesse primeiro tempo É É nítida A É Como é que eu posso falar? Qual é a palavra? Superioridade Superioridade Do John Kennedy em campo Ele é um dos poucos Eu diria que ele e André Mas ele um pouco mais Talvez até pela posição Pela característica dele Tá fazendo um jogo Pra frente Ele marca Ele vem em cima Ele não tem medo De enfrentar Ele não tem medo do combate Ele não tem medo de criação André também se comporta muito bem Mas é É É triste assim Ver o Fulminense em campo Esse primeiro tempo Não me agradou nem um pouco Poucas foram as chances criadas Até porque Não existe meio campo E não existe ligação do meio campo Com o ataque Né O Fred ali também perdeu Uma chance ali Que pra mim Não deveria ter perdido Que ele A bola veio pra ele na área E ele foi dar o passo Acho que ele deu o passo De cabeça abaixo E deu o passo pra ninguém Mas assim É A gente teve o gol O gol que foi anulado E é difícil É complicado Porque O esporte não tá fazendo grandes coisas Não gente Não é como se o esporte Tivesse feito uma Excelente atuação No primeiro tempo Não é esse o cenário Então eu não sei o que ele vai fazer É O meio Meio campo terrível Como sempre Não tem ligação Não tem ligação E isso não é um problema de hoje De agora Desse primeiro tempo não É um problema recorrente Do Fulminense Desde sempre Então eu não sei Qual é a opção Que o Marcão vai fazer Espero que ele mexa no time Porque tá terrível Gostaria de um pouco mais De criatividade E um pouco mais de força Não é força É É É É garra mesmo Sabe É você ir pra cima Muitas vezes o Fulminense Pega a bola e toca pra trás E não tem uma continuidade pra frente Vamos ver o que o Marcão vai fazer por agora Espero que melhore Porque a torcida Veio apoiando o time o tempo inteiro E já chegou no ponto agora que tá vaiando E aí você vai falar o que? Que a torcida tá errada? Não dá pra dizer que a torcida tá errada Gente Paciência tem limite E vamos ver Vamos ver o que vai ser feito Milagres Deus existem Deus existe Porra David Braz É o nome dele É o nome da emoção Nem parece que eu tava xingando Pra ver A dois minutos Agora eu vou cantar Sanitária Sanitária Gente Inacreditável O quão posta é esse jogo Esse é o futebol do Fulminense Medíocre Um lixo Um gol A gente tem que levantar e agradecer Isso aqui é um milagre Quanto pode vai acabar amor? Já vai acabar Já vai acabar já Vergonha A um minuto A torcida tava grittando O time sem vergonha E é pra continuar E é pra continuar E é pra continuar Mais um Filha da puta Mais um minuto Vai pro dois 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 Vai Em todo respeito Torcida tá grittando Mas a gente tinha que cobrar Que é uma vergonha Bom galera Eu vou fazer a resenha aqui pra vocês Enquanto a gente sai Estamos saindo aqui Do camarote Gol milagroso Gol milagroso É o que tivemos aqui hoje Gol milagroso O que que acontece? Fluminense é um time mal treinado E pobre Taticamente Não adianta você trocar a função Você trocar a peça Se você não troca a função tática Gente é um time que não tem Não tem Variação tática E isso pesou hoje Um jogo horrível Esse gol Esse gol É pra agradecer Pra levantar e agradecer Porque não era pra ser Então é um milagre E o que que acontece? Casares hoje entrou muito bem Entrou justamente pra fazer essa função de meio articulador Ele conseguiu Porque ele é um bom jogador O problema dele é que ele não quer jogar bola E o físico dele Mas hoje ele foi muito bem John Kennedy É pra ficar De centroavante Você não pode ter O John Kennedy Sem ser de centroavante O Fred Não é jogador Pra começar a titular mais Não dá pra defender John Arias Muito concentrado Muito preso John Arias é um jogador Que tem que ser livre Então são muitas correções Que a gente tem que fazer Mas É isso Vou mostrar aqui pra vocês A saída E é isso galera Pessoal Eu cheguei a me despedir de vocês Mas a gente vai dar um pulinho na loja A loja que fica dentro do Maracanã E a gente vai dar um pulinho aqui na loja agora Vou mostrar pra vocês A gente vai ver se a gente consegue A família do meu namorado tá aqui É aniversário dele A gente tá querendo comprar uma lembrança E aí tamo aqui ó Essa loja é dentro do Maracanã Ó Qualquer coisa que escolhe Valeu Vamos ver se a gente leva alguma coisa Tamo saindo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Deixa o comentário Se inscreve no canal E pelo menos os três pontos vieram Saudações com valores